Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Hoje o professor Herbert irá demonstrar a fórmula simplificada do peso. Se inscrevam no canal, é bom para o moral. Conga la conga. Então, como que calcula a aceleração da gravidade? No outro vídeo, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para vocês acessarem, eu demonstrei matematicamente como que se chegava naquele valor da aceleração da gravidade na Terra, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. As fórmulas que eu usei lá, o raciocínio matemático, a demonstração, ela serve para todos os planetas. Todas as fórmulas de calcular a gravidade, tanto a força da gravidade quanto a aceleração da gravidade, ela não é específica para um corpo só, né? Ela pode ser calculada para qualquer corpo. Só vai mudar o valor da variável. Então, por exemplo, aqui na Terra, a gente vai usar a massa da Terra, o raio da Terra. Lá em Marte, a gente vai usar a massa de Marte, o raio de Marte. Então, isso que muda. Só que as equações são as mesmas, né? Por isso que chama lei da gravitação universal de Newton, porque ela é universal, serve para todos os corpos. Então, eu não vou demonstrar novamente aqui como que se chega na equação da aceleração. Mas a gente sabe que a equação da aceleração é... Então, a aceleração é igual à constante gravitacional vezes a massa do planeta, que você quer estudar, dividido pela distância ao quadrado. Então, o que é distância ao quadrado? Dois corpos se atraem. Então, por exemplo, um planeta está atraindo uma pessoa. Então, qual que é a distância? Vai ser a distância entre o planeta e essa pessoa. No caso de um planeta, que é redondo, é o raio do planeta. Então, para a gente calcular o peso, que é a força gravitacional, a gente precisa da lei da gravitação universal, que é a lei matemática da força entre dois corpos que se atraem. Então, como que é essa lei? A força gravitacional entre dois corpos é igual à constante gravitacional, que a gente já viu, vezes a massa do corpo 1, vezes a massa do corpo 2, né? São dois corpos se atraindo, dividido pela distância ao quadrado. Então, note que ela é bem parecida com a fórmula da aceleração, que a gente acabou de calcular. O que que muda aí? Muda só que agora entra o M do corpo pequeno, né? No caso aqui, a gente está falando de planetas. Então, tem o M do planeta já tinha, que era a massa de Marte, entrou agora o M do outro corpo, né? Por exemplo, se eu quiser calcular o meu peso em Marte, eu vou ter que substituir aqui, vou colocar o meu peso ali, quer dizer, vou colocar a minha massa ali, 80 quilogramas, e aí eu calculo o meu peso em Marte ou em qualquer planeta. Então, para facilitar, a gente chama esses valores que a gente já calculou de aceleração, a gente pode chamar de aceleração, só que aí eu posso chamar de aceleração da gravidade, eu vou chamar de G. Ou seja, quando eu for calcular a força peso, vai ficar esses valores, né? Que a gente já sabe, eu vou chamar de G. E sobrou o quê? Sobrou a minha massa, sobrou o eminho lá. Ou seja, virou uma fórmula muito mais simples, que é uma fórmula que vocês estão acostumados a ver em prova, né? Num cursinho vestibular, Enem, a gente aprende a calcular o peso dessa maneira. A gente calcula peso é igual a M vezes G. E aí, geralmente, ele já dá esse G, né? A gente calculou lá em Marte, que deu 3,7, mas geralmente ele já dá. Por exemplo, ele fala, ah, qual que é o seu peso na Terra? Aí é M vezes 10. Aí você vai colocar a sua massa vezes a gravidade da Terra. No caso de Marte aqui, o G a gente calculou que é 3,7. Então, como que eu calculo o meu peso em Marte? É só eu colocar a minha massa, então vamos lá, 80 quilogramas vezes a gravidade em Marte que a gente calculou, 3,7. E aí, o meu peso em Marte seria 80 vezes 3,7, que dá 296 newtons, né? Aí é estranho, né? Porque o que significa? A gente está acostumado a medir a nossa massa, né? Quando a gente vai na balança, a gente mede a massa, e aí a gente tem noção se a pessoa está gorda, está magra. Agora, em newtons assim, a gente não dá para saber, né? Então, 296 newtons quer dizer o quê? Mas a gente pode comparar com o peso na Terra. Então, vamos lá, vou calcular agora o meu peso na Terra. É a mesma fórmula, M vezes G. Só que agora o G vai ser o G da Terra, que é 10. Então, vai ficar 80 vezes 10, que é igual a 800 newtons. Então, olha lá, agora sim a gente pode comparar. Então, na Terra, a força de atração sobre o meu corpo, que é o meu peso, é 800 newtons. Já em Marte, é 296 newtons, né? É bem menor. É quantas vezes menor lá? É só eu dividir? Olha lá, é quase 3 vezes menor, né? Então, eu vou me sentir muito mais leve em Marte. Por exemplo, se eu der um impulso, eu vou conseguir pular muito mais alto. Vou ser quase um super-homem lá. Por quê? Porque a força peso, a força da gravidade de Marte é muito menor, né? Então, a sensação que eu vou ter lá é que eu sou mais leve. Então, eu vou ter lá. Então, eu vou ter ali. Então, eu vou terá um … Obrigado.